Mano, vocês já sabem, eu não sou minha ADC ADC é minha pior lane de jogo, então vocês já sabem que a game vai ser criminosa Da criminalidade mais criminosa possível Mas... vamos jogar É um sóback solo e um Ares suporte Eu preferi que fosse um sóback suporte e um Ares solo sinceramente Porque o Ares bem longe de mim é mais legal Porque ele tem corrente e eu não gosto de corrente E o Cupido? Cupido eu acho um ADC bom para time Para... tipo, jogando junto com o time Ele sozinho, eu não acho ele a melhor coisa do mundo Ele é carta de Rui, inclusive, o Cupido Porque o Rui não tem imunidade Cupido luta nele uma vez e ele usa Bids Segunda vez ele morre, basicamente Melhor Bid pelo Oron, faz os anéis e life shield Qualquer espécie que me chamam de espécie em casa E por isso, ninguém nunca irá lutar Bids, né? Para aquele time lá, eu preciso de 2 Bids e 3 Aedes e 43... Sprints Pô, faz tempo que não joga a DC, hein? Outro leninzinha desgraçada Minha boss foi eu Olha, tem uma cabaça aqui Eu quero fazer o quê? Gankar o quê? Tem uma cabaça aqui, ó Ah, eu viro um arbusto Confirou? Eu sou um arbusto, foda-se Qual que é o ricochete mais fácil daqui mesmo? De lá pra cá? É aqui, ó Ah, eu sou um arbusto, rapaziada Ah, quando eu pulo, o arbusto vai embora F*** Você põe! Minions têm espalhado Ai, não nasce os... Buguei F*** 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 Ah, ele vai fazer buff sozinho Entendi Ah, ele tá de excesso... Ah, por isso foi tão rápido Ele tá de excesso e uns grátis esse rapaz Esse cara foi pra double buff Por que fica agressivo com esses caras? Ah, o cara tá de fogo Tá com fogo, né? F*** Ele tá roubando tudo lá, viado Enri a RJ, f*** F*** Gostou Vou fazer uns coxete Toma! Toma! Uh! Bem a DC 2020 Foi isso Oh, o jogo já começou Praticando Por que você não consegue Batear tipo É Eu dei errado? Não, eu dei certo O inimigo está perdendo a esquerda! Cadê o meu Ares? No caso, o Ares dele, né? Toma! Vral! Nossa, eu sou muito meia DC! Você é besta, filho! Você tá louco! Ah, o Ares já foi lá pro mid? Eu não gosto do 2v2 mesmo? É preciso saber viver! É preciso saber viver! É preciso saber viver! É preciso saber viver! Uh! Caralho! Você viu o incílio superior? Desvia! Você nem pensar que eu ia desviar! O inimigo está encontrado! Ok! Em caso de Fenrir e Natal, é Pogging? É! Eu lembro de um Fenrir e Natal, o Midi Bran não dando meu penta! Será que é melhor roxar a Transcendência do que fazer o Anti-Express? Minha desce de Transcendência? Full Monkey Game! Achei que o cara ia vir pra mim! Achei que a próxima! Ok! Como que é? Como que é? É um parra, onde é que eu tô ligado? Uh! 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 vai fazer porra no buff Toma! Agora não foi O que foi o dedo da mastodontica? Não que eu vou achar ruim porque eu vou ganhar mais XP na loja Tem o Mecler agora que eu me liguei Toma! Fuck! Devolver follow King Diamond Esse nome de personagem de One Piece KING DIAMONDO Estou voltando à base! O Ultimate está pronto! Eu vou fazer botinho O cara vai atacar ante mim de qualquer maneira Então eu quero ter uma pequena vantagem na trocação pelo menos Deve cuidado! O enemy está com medo Cadê os men? Cadê o Zuri? Cade no chat? Zuri! Na real o oi é de luvinha né otário? Caralho, porque eu estou fazendo transcendência? O oi é de luvinha, caralho Eu sou trouxa Cara, faz tempo que não jogue essa lane Caralho Agora já era, né? Agora eu continuo com Eu continuo com essa bosta aqui Ou eu vendo? Ele pode fazer também? Não, eu sei que ele pode fazer também, transcendente, só que Toma Fuck Ele pode fazer, só que é melhor A luvinha, a luvinha Se não você pode fazer as duas É melhor fazer a luvinha Ai, é só rapar Transeados Vral, Vral, Vral Oh, você viu? Eu sou o rei do ricochete Vende? É Eu tenho um déficit de gold Vendendo, né? Mas fazer o que? É a vida Coisas da vida Coisas da vida O que? Parede bugada Ah, eu sei o que errei, mas essa parede é bugada Essas trevas têm olhos Isso é a morte Menha DC, deixa o beta Beads or Você lê, você é rapaz Menha DC, deixa o beta Ih, olha o merda que estava vindo aqui Solei O que é isso? Olha o Ares mandando corrente Pro wrestler Por que você não estava com a marca? Ele beat da minha ult, porra O isolou da minha ult A luvinha é quanto? A luvinha é 2,300? Que porra, mano Por que ele está com o beat de suporte aqui? No roi? No roi? Como é que é? Como é que é aqui, porra? Ah Por que caralhos? Tem a porra da uma build de suporte aqui, velho F*** Falta 50 de gold Ah, não bate isso aqui rapidinho Bate a leaf de puta Porra Se eu comendo eu passava tanto eu sou gay? Acho que não Se eu comendo eu molhar, porra É preciso saber dizer Porque você caiu o suporte Ah, né? Eu estava com o suporte Será que é por isso que eu estava com o beat de suporte ali? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Buceta Que burro que eu fui Eu perdi Duzentos de gold Tendo que vender meu item Fácil, eu tenho ele O que eu tenho? Sou retardado O cara tinha pulo Isso é muito burro O moleque está lá na direita Catapimbas F*** É louco, ele vai perder o meu item inteiro aqui mesmo? Beleza, então Vou dar uns tapinhos nessa torre aqui Eu ouvi o Mecha batendo palma Estava com o dedinho na 3 Para já pular Fazer build de pin aqui Na real Eu não queria fazer build de crit Porque lá tem dois tanques Só que tem o Mercury, né? Fica só um roe Ih 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 O jungle senta na cabeça Alô Alô, ferrezinho Sentou Oi time Salto ao vivo No game inteiro Caralhado Caralhado O cara me deu duas quantias quase me matou Ah 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 Uh F*** Mano Olha Comeu meu cu com farofa, velho Filho da puta Cheval Ah, mano Fazer build de pin mesmo F***-se Carole, velho Comeu meu brioquinho Olha aí 1k nas correntes Tá com o botar ro- Ninho Watch Watch Faz crítico Mas o time deles, caralho Ah f***, vou ser crítico então Será que você escala um por crítico Agora eu sentei, né? Que eu tô sem bits Tem um Mercury E tem um Ares contra Rangas sem crítico não funciona Mas é que A build de pin é divertida Você sai dando dano pra caramba Nos inimigos Por que você não pode ser mais como o seu avião? Eu recostei F*** Amigo é isso, hein? Oh, louco Oh, louco É quantos porcentos aqui mesmo? É 5%? É preciso Puta nele, Ares Isso, Ares já sou Nice Onde o Ares Nosso herói foi destinado a continuar na luta esquerda Os inimigos voltaram à base Ataca! Quanto que é a Rage? 2700 Ok, ok Cara, vou dar uma rotação rotativa aqui nesse vídeo Ok, ok Ele matou a porra do Matou a porra do Do Ribor Cheguei aqui só pra ganhar assistência Porque eu ia matar o Ribor Só que o Janus matou o Ribor É preciso Saber viver Sai daí, rapaz Cai aqui, filho da p*** Os inimigos na luta esquerda Sim Fechar minha rage Fechar minha rage Eu ia fazer Shell por causa do Mercury Só que Shell contra Ribor Ele olha pro seu chefe e fala assim Foda-se Agora eu preciso que meu time venha pra cá fightar Porque eu quero assistências Assists E kills Mulheres e carros e dinheiros E mais carros E mais carros Um Rui cansado que não lembra os ricos cheats Tem que parar pra carregar Tem que parar pra carregar Ok Enemy missing Ok Eu quero ser É Um 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 Ataca a fúria Sim, no caminho No caminho Be careful Be careful Be right now Here's a new one I'm there, he's running On my way Bicho tanque do caralho 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 Caralho meu Jandice tá com um pau do raso Hum, por que eu peguei só duas assistências? Eu não peguei assistindo um rebouca Ele morreu muito longe de mim Bicho tanque do caralho Vão longe a ser Tô indo Tchau Tô indo Tchau 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 Pô, meu deus! Olha o ricochete quebrado! Que isso? Entregaram dois aqui pro meu Ulder? É que eu não gostei, não. Me ensina a chupar o próprio pau, por favor? Eu não sei se não, velho. Quem sabe fazer isso aí é um cara que mandou mensagem outro dia aí, velho. Que isso, velho? A gente tem que estar morrendo agora? Que porra é essa? O que tá acontecendo? Cada um morrendo, essa porra? Não sei se eu rotaciono, acho que quando eu passei ele, eu vou rotacionar. Vou fechar o item gostoso aqui, de crítico e rotacionar. Você é tão atraso! Eu não tenho nada fazendo no mid. Não tem torre. Quer classes de Hell? Só e pica de Hell. Não preciso. O cara falando que eu quero dicas de Hell. Ah, esses caras, velho. Esses caras, velho. Esses caras, velho. Eu dou aula de Hell. Não sou o cara que aprende o que é de Hell. Não tem torre, só que não tem nada. Não tem torre, o Pyro já tá down. O Pyro foi feito junto com a nossa Gold. Deu aula de Hell. Left jungle? É pra cá, left jungle. Se eu falava ele tá de Bits Blink. Não, lá não tem torre, mas é uma coisa boa, já que eu tô dizendo que vou fazer full crítico. Agora a partida vai ficar tipo... A gente não sabe o que fazer E aí, DJ Handler, tudo bom? Você consola esse olho? Eu tô de crítica, ele tá de crush Se ele me ensinar um combo de skills, eu morro rápido Estes árvores têm olhos Atacar O Ultimate está pronto Está meio agressivo, andando por aqui Tá, agressivo, morreu Completado Completado Vem de volta Cuidado, middle Eu defendo a direita direita Cancela de caminho Cuidado 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 Sai Cuidado Climbo Cuidado Cuidado Voce Da Consegui a minha rede inteira sem fazer nada O que você quer? O que essa lovinha faz? Roubo de vida. Muito roubo de vida e poder. Poder não é muito poder, mas é bastante roubo de vida. 29% de roubo de vida é muita coisa. Se eu gritar 100 eu curo 29. 100 no número simples. Rolou uma forte inteira, eu saquei minha rede inteira e não gasto nenhum ativo porque eu não precisei fazer nada se eu fiquei dando ataque básico. E aí mano rápido, tá bom? Como é que o filho da puta tá armando o meu salve? Toma. F***. Não tem muitos line nesse tempo. Tem hit que não tá furtando e a real tá furtando. Não tá furtando. Não é pra fugir. E aí E aí E aí E aí Vem de volta de volta. Vem de volta. Vem de volta de volta. Vem de volta de volta. Demi-Logic Discipline Random. Vem de volta. Vem de volta. Não, Demi-Logic... Acho que vem... Como Demi-Dmitri? Tem alguma coisa a ver com o nome dele. É só um render, porra. Acho que não usou. Não é estranho. Um jogo que eu estou de ADC e não tomei nenhum uso do Mercury. Nenhuma. Tipo, dual lane e a lane que o Mercury nasce em tesão. Inexplicável de gankar. Eu não tomei nenhum gank dele. O que vai tomar é o G-Bray e fui embora. Porque eu ouvi ele de longe. Davi Malusto. Davi Malusto. Davi Malusto é o nome dele? Ataca, ataca. Vem de volta, Metal. Não tenho muita ideia, vai. Não sei o que eu esperava. Atacar um mid não é boa ideia. Eu queria atacar a esquerda por causa disso. Ataca, ataca, ataca. O que é isso? O que é isso? Vou pegar meu pump e já rotaciono né rapaziada, eu roubo e precisa de purge Vamos fazer esse item aqui, tentando ter life shield E tomou o ganho do spec realizado Tem uma galera aqui Enemies na esquerda, jogaram direita Enemies voando, voando, voando Enemies voando, voando, voando Enemies voando, voando, voando Enemies voando, voando, voando Mano Essa fight ali velho Não sei o que ta rolando Ok, ok Todo budo morreu, a real vai morrer, o Fenrir vai morrer, vai ficar só eu viu Ok, ninguém é tão impressionado Uau, eu quase te respeito Não tem problema Rampage Enemies incoming ULTIMATE 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 O HUNTER ULTIMATE 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 O QUE É ENテ Vai! Fá sentida. Gank do Speck. Pode crer. Eu vejo isso muito em CS e em Valorant. NT, NT. Estou sem ativo. Você está comendo, né? Você está com um fight? Eu tive meio tryhard. Que dó, velho. Obrigado pelo fire. Nossa, eu estou muito longe desse cara que está fightando. Espera. Completado. Eu estou muito longe. Que dói para tudo. Que dói para tudo. Para tudo. Não tem problema. Ok. Ok. Muita pressão O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?